Olha só, gente, e a agenda para o serviço de castração do trele animal, o castramóvel, que corre aí nos bairros da cidade, que percorre os bairros de Três Lagos, que atualmente está no bairro Paranapungá, ele já foi encerrado, né? Só que, gente, todas as vagas disponibilizadas foram preenchidas, mas foi prorrogada. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando aí a respeito do funcionamento do castramóvel. Estendeu, mas já lotou. O serviço do castramóvel estacionado na sede da Associação de Moradores do Paranapungá ficaria somente até esta sexta-feira, dia 7, por lá. Mas por conta da alta procura pelos serviços, o trailer vai ficar até o dia 21 no mesmo local. No entanto, em menos de 24 horas, a agenda ficou completamente preenchida. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, a castração entre as felinas fêmeas era um pedido antigo da população e que vem atraindo muitos moradores até o castramóvel. Tem quase quatro anos de castramóvel e castrando macho, então a demanda, a procura, mas e as fêmeas, e as fêmeas? A gente começou com as fêmeas na parte felina. Então, consequentemente, o futuro vai ter mais abrangência a cada dia que se passa. A gente quer aumentar os serviços oferecidos a todos os tutores dos pets translagoenses, então o nosso intuito era atingir um número maior. Atingimos um número muito grande já de machos, porém, ainda isso vai se repetindo, né? Porque as pessoas têm que ter um alerta aí a conter os seus animais sobre esse ato de reprodução. Por dia são realizados até 20 procedimentos de castração entre cães e gatos machos e também a novidade, as felinas fêmeas. Por conta dessa novidade, é que houve grande procura dos moradores aqui do Paranapungá pelo serviço no castramóvel. A unidade chegou até a prorrogar por mais alguns dias, mas a agenda já foi lotada. Apesar da agenda preenchida para o serviço de castração, outros atendimentos continuam sendo oferecidos. Entre eles, a vacina antirrábica, o fornecimento de vermífugo, a orientação de posse responsável, além da prevenção de acidentes com animais peçonhentos e a profilaxia de leishmaniose. O médico veterinário do castramóvel, Hugo Nogueira, explica os benefícios e a importância da castração. A castração é muito importante devido ao alto índice de abandono desses animais, felinos principalmente. E iniciaremos a castração focando mais nessa parte de abandono, né? Lembrando que o abandono é um crime e para evitar essa forma, a principal causa é a castração e também evitar alguns tipos de tumores, alguns tipos de infecções que pode causar no útero da gata. Os tutores de pets que não conseguiram vaga para castração animal no Paranapungá já podem se organizar. No dia 24 deste mês, o trailer migra para o bairro Santa Luzia e permanecerá estacionado no cemitério municipal Santo Antônio.